Estiveram nos últimos três meses se sacrificando e lutando para que isso acontecesse. Tem gente que vê uma infestação da televisão e acha que é apertar um botão e colocar um milhão de pessoas na rua. Vocês sabem como é custoso, como é trabalhoso, o quanto vocês sacrificaram da vida pessoal de cada um de vocês, da vida profissional de vocês, o que vocês brigaram dentro de casa, o que vocês brigaram com seus amigos. Vocês sabem o que vocês passaram para estar aqui e para fazer com que o dia de amanhã acontecesse. Vocês sabem, cada dia que vocês perderam de estudo, de trabalho, de lazer, cada dia que vocês perderam que vocês poderiam estar cuidando da própria vida de vocês e não pensando no interesse público do país. Por isso, antes de qualquer coisa, eu agradeço profundamente. Ninguém tinha a obrigação de estar aqui. Ninguém recebeu para estar aqui. Ninguém foi coagido a estar aqui. Todo mundo está aqui porque acredita, porque ainda tem alguma esperança e é difícil ter esperança nesse momento tão difícil. Por isso, a minha admiração e o meu respeito por cada um de vocês. Porque mesmo com o descrédito de todas as pessoas, e eu digo que até gente que concorda com a gente, muitas vezes pode ter dito, não vai adiantar nada. Você vai, você está perdendo seu tempo, vai fazer outra coisa, vai estudar, vai trabalhar. É o que mais tem. Por isso, quem mantém a resiliência nesses momentos mais difíceis, quem mantém a sua sobriedade, a sua fibra moral nesse momento, é digno de respeito. E agora eu digo para vocês, como o Renan disse, a manifestação de amanhã já deu certo. A manifestação de amanhã já vai ser gigantesca. A manifestação de amanhã já vai ser uma resposta. Já vai ser uma resposta ao bombismo do bolsonarismo. E ninguém aqui é trouxa de acreditar em recuo. Bolsonaro já recuou várias vezes. Já dizia que estava namorando com o Tópolis, depois dizia que estava namorando com o Rodrigo Maia, agora está com o Temer. A gente não quer mais saber com quem o Bolsonaro está namorando. A única pessoa com quem o Bolsonaro não está namorando é com a democracia e com a ética. E é justamente por isso que a gente vai estar aqui na rua amanhã, que a gente vai lutar paulista amanhã, e que a gente vai fazer um ato histórico. Vamos se lembrar do dia de amanhã, da nobreza de cada um de vocês, de abrir mão de divergências com outros aspectos políticos, como as novas diretas já. Vamos lembrar do dia de amanhã nos livros de história e cada um de vocês vai ser deixado a marca de vocês nesse momento. E isso, meus amigos, não tem preço. Isso não tem dinheiro que compre. Isso não tem cargo que compre. Isso não tem lá que compre. Isso não tem presidente da República que lhe dê propina, emenda, cargo estatal e que venda participação na mudança dos rumos da história do país. Vocês podem ter certeza que o que vocês vão fazer amanhã vai repercutir pelos próximos 20 anos desse país. O rumo desse país. E é por isso que amanhã todo mundo, em uníssono, vai fazer a maior manifestação da história contra Bolsonaro e vai derrubar esse criminoso, vagabundo, corrupto e cobrir. O rumo desse país. O rumo desse país.